Galera, tava aqui no meu leilão, mano, e olha só o que eu achei, achamos aqui uma Ford Bronco, mano, pois é, e ela parece que já foi chora boa, tá ligado? Tá toda vacalhadinha, a gente vai dar uma arrumada nela, ela é de 1980, beleza? E mano, já rodou 192 mil quilômetros, eu acho que ela quebrou o mais cedo possível. Ela no normal tem 821 cavalos e 1011 newton metros de torque, eu vou tentar fazer essa gracinha ficar com mais. Então, já deixa seu joinha, mano, e bora leiluar ela aqui pra ver quanto que pega. Ó, peguei por 2.800 conto, mano, é, 2.800 conto é uma galinha, tá ligado? Vamos levar pra oficina, pegamos aqui o nosso carangão de hoje, e esse Ford Bronco, essa Ford Bronco promete, mano. É, galera, nossa beldade tá aqui, tadinha, mano, tá toda estragada, viu? Imagina, mano, botar um sonzeiro aqui, tchac, 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 ah, vai ser maneiro, hein? Vamos colocar ela ali na lavada, dar nela uma lavada, deixar ela toda chique no último, pra ela receber um motorzão estratosférico hoje, e vamos ver o que que pega, né? A lavada parece que ela é um preto com um branco, tem quase certeza que é isso, né? Deve ser de um atleticano por aí, ou de um botafoguense, ou de um santista, vai saber, né? Beleza, meu cruzeirão ontem ganhou, só sai disso, tá? Segue o líder, segue o líder, aí os meninos, aí eu segue o líder da série B, esquenta a cabeça não, meu irmão, respeita. Vamos lá, nosso fumo goiano tá aqui ainda, eu tento mexer nele, mas cabe que eu desisto, tá ligado? Porque é um trampo, mano, é um carro que eu não sei o que que eu tô fazendo, sabe? Eu não sei o que que eu tô fazendo, meu irmão, tá ligado? Olha só pra você ver, se você não assistiu o Highlander aqui, vai lá pra você ver, tá? Vou tá deixando o cardzinho ali em cima pra vocês, vou jogar essa jossa na oficina, e bora ver o que que pega. Vamos desmontar logo esse Ford Bronco aqui, que esse aqui eu sei que vai ficar nice, mano. Deixa seu joinha, metinha de joinhas aí de 2 mil likes, conto com vocês, partiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, eu tô pensando aqui, seriamente, mano, em colocar essa criança aqui, com mais jogada no chão possível, tá ligado? Colocar o motozão V8 Super Charge aqui, botar com mais de mil cavalos. Eu acho que esse aqui vai virar o xodó da oficina, hein? Hashtag xodó da oficina, porque eu gosto demais desses negócios grandão assim, mano. Ainda mais uma Ford Bronco fechada, eu não sei se a gente pode colocar ela aberta, eu acho que sim, hein, mano. A gente pode colocar ela de qualquer jeito aqui, eu acho que vai ser maneirão. Deixa aí nos comentários o que que vocês achariam maneiro nessa Ford Bronco. Vou tá montando a suspensão aqui e partiu, mano. Partiu que eu tô empolgadão com essa daqui. Partiu que eu tô empolgadão com essa Ford Bronco. Partiu que eu tô empolgadão com essa Ford Bronco. Partiu que eu tô empolgadinho. Oi, galera. Suspensão concluída com sucesso. Tem gente que tá se perguntando, Mark, por que você não colocou as pinças ainda? Pois é, mano, porque eu vou pintar as pinças. Essas... Ah, esse bicho aqui vai ficar bonitete. Eu vou colocar as pinças... Opa, tudo bom? Como é que você tá, meu amor? Bom demais. Ui, eu acho que eu vou botar o teu motor ali, hein? Sério, o que vocês acham? Pensando bem, olha, mano. Aqui tem mil cavalos, aqui agora tem mil novecentos e cinquenta e seis cavalos, mano. Mil novecentos e cinquenta e seis cavalos? O problema é que esse motor aqui, mano, eu tenho uma admiração por ele, tá ligado? Não, eu vou montar um motor, eu vou montar um motor. Vamos colocar as pinças, tá ligado? Ae, pô, minhas pinças vermelhas já tá como? Zica do Pantanal Mato Grossense, tem uma mosca aqui, mano. Ae, deixa eu ver como é que vai ficar. Ah, me respeita, rapaz. Vai, as honestas. Eu, mano, não tinha... Eita, pera aí, cadê? Cadê os pistão? Não tem pistão não. Ó, calma aí, não, você tem pistão, você tem com power. É isso. Vamos falar logo um cinco, que aí fica, né, daquele jeito. Ae, pai. Ó, se liga, meus armados. Beleza. Pinças colocadas com sucesso. E agora eu vou fazer uma parada diferente. Eu já vou começar direto com as rodas. Que roda que eu vou colocar aqui, mano? Vou colocar a roda de jaguar? Land Rover num Ford branco? Um branco não, um Ford bronco, né? Mano, eu vou separar essas rodas de jaguar aqui. Quero ver, quero nem saber, meu irmão. Tamanho das rodinhas pro neném, 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 neném. Vou botar a roda de jaguar, filho, o Ford bronco me respeita. É, galera. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Só pra você ver. Eita, lasqueira. Não tem motor ainda não. Mas que tá com uns rodão bonito, mano. Arrumado, tá. Nossa. Vou falar nada não, mano. Não tem nada aqui ainda. Ó, tem nada. Mas vamos lá. Vamos colocar um motorzão aqui. Fabricar um motor zica do Pantanal Mato Grossense. E eu conto demais com o like de vocês. Cês tá ligado, né? Ah, meu amor, vai cair se eu deixar um joinha. Pois é, então deixa, mano, um joinha. Porque senão vai cair mesmo que eu tô ligado. Vamos lá. Vamos montar aqui o bagulete. Partiu. Pera, eu tava tentando... Eu tava mexendo aqui. Eu comprei dois cabeçotes zica do Pantanal Mato Grossense. Eu vou fazer uma parada diferente. Tá vendo essa mesa aqui? Eu acho que eu nunca mostrei ela pra vocês. Pois é, essa mesa aqui é essa mesa onde eu reciclo Todas as peças que eu tenho aqui, tá ligado? E eu vou tentar reciclar todas, mano. Que eu tenho, literalmente. Pra gente garantir um bônus aqui. Como que eu consigo esses bônus? Pois é. Pra depois eu pegar o cabeçote aqui, ó. E coloca ele três estrelas. Cadê o cabeçote? Esse cabeçote que eu acabei de comprar aqui, ó. Pera aí. Esse cabeçote aqui, ó. Coloca ele três estrelas. Então eu vou fazer uma parada maneira aqui. Pera aí. É, galera. Vendi quase tudo. Adicionei mais um bocado ali também com cash. Tá ligado? Agora tem um milhão e quatrocentos e poucos mil ali, mano. Eu acho que agora a gente vai conseguir no próximo episódio fazer um motor todo três estrelas. Ó, só pra você ver. Treze por cento. Boa, baixa. Eita, lasqueira. Aí ficou, foi bom, hein. Obrigado, Carmecânico. Eu mando esses um milhão, hein? 500 mil aí de bagulho pra nós aí. Agora, mano, dá pra gente mandar um motor todo três estrelas. Se vocês querem esse motor, se vocês quiserem aí, não esquece de deixar bastante joinha aí, porque próximo episódio pode sair esse bagulho aí. Show? Vamos montar aqui então. Partiu. É galera, o que eu poderia colocar de peças a mais aqui, três estrelas, eu coloquei. A única coisa que tá faltando agora é os pistão. Mas eu já coloquei os pistão, mano. Eu não vou tirar não, tá ligado? Ou vou, vou. Eu vou fazer serviço. Vou fazer um serviço maneiro. Vamos tentar tirar aqui. Vou tirar aqui o cabeçote, tá ligado? Que eu vou colocar esse trem em todos três estrelas. Já pensou, mano, quantos cavalos isso aqui vai pegar? Sério, motor que não é nem três estrelas e a gente mete mil quilômetros por hora aí. Imagina, ah, molecote, eu vou, eu vou pegar o motor daquele, daquele Mustang, mano. Vou tentar colocar ele todo três estrelas só pra gente ver do que que ele é capaz. Deixa eu catar esses pistão aqui rapidão. Pronto, os pistão também foi tudo. Tudo três estrelas, papai. Me respeita. É, filho, tu vai ganhar uma bagulhão sinistra. Ó, 1.46, três estrelas. Tudo três estrelas, rapaziada. Vamos ver agora do que que é capaz, beleza? Vamos lá, vamos montar essa joia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. No carro mecânico. Sério. Por quê? Por quê, mano? É um motor três estrelas, pai. É um motor que dá um trampo pra fazer só o seu pagês da misericórdia. Pera aí. Vamos colocar aqui elevador. Vamos colocar essa criança aqui. Aqui, ó. Esse é o bruto, mano. É esse aqui que é o Ares Honestão. Ó. Eita, ficou bem pra baixo, né? Será que vai pegar no chão, não? Acho que vai pegar no chão, hein? Tem mais alguma coisa pra colocar aqui. Radiador. Eita, mano. Eu tô achando que esse kart vai pegar no chão, hein? Ou não? Ou não pega? Deixa eu ver. Eu acho que não pega, não. Mas, por via das dúvidas, né? Pera, resolvi o problema do arrasto. Não vai ter mais arrasto. Ficou ali pertinho do kart, ali, bonitinho, protegido. Ah, moleque. Motorzão zica do Pantanal. Vamos, então, colocar as coisas nele aqui, né? Tem coisa demais pra colocar Jesus. Vambora. É, galera. É, galera. Por um pouquinho, viu? A coisa fica séria. Olha só pra você ver. Eu botei um rodão tão largo aqui. Que pegou na bateria. Pegou nos treinos tudo. Eu não sei o que pode ser acontecendo esse negócio aqui, não, mano. Mas é isso aí. O bom que deu tudo certo. Deixa eu colocar aqui o tancão de combustível. Que precisa. E vamos dar aqui os últimos detalhes, né, mano? Pra deixar esse carangão zica do Pantanal Mato Grossense, beleza? Esse aqui vai virar xodó da oficina, né? Aí vocês falam. Ah, mas então já se eu até que couro. Pois é. Ainda bem que você sabe. É, né? Porque pra virar xodó da oficina tem que ser azul. É, oi. Você tá ligado aí? Tem que virar. É aqui, ó. Vamos botar uma bombinha aqui. Tops também de combustível. É, ué. É isso aí, mano. O motor mais violento que a gente já montou no Kamekani, hein? É, oi. Três estrelas, pai. De pura emoção. Eu podia até botar da bomba também, né? Mas eu vou colocar não. Vou colocar não. Só pro seu motor mesmo eu acho que já... Já dá um up, né, mano? Um tchan. Beleza. Vamos colocar aqui também. Caixita de marcha. Vou colocar aqui. A caixita de marcha. Ah, não. Pera aí. Que detalhe, mano. Se vocês não perceberam, o canto de descarga dele é aqui pro lado de fora. É quase diretão. Pera aí. Vou colocar aqui o motor de arranque. Aí, vai. Produção. Aí, ó. Aqui, ó. É quase pro lado de fora. Como assim, mãe, que é pro lado de fora? Vou explicar pra vocês como é que é essa fita aqui. Pera aí. Pera aí. Ó. Tubo dianteiro. Dois desse aqui. E dois desse aqui. Eu bem que podia botar os escape também com mais potência, né? Mas eu não vou colocar não. Vai. Vamos lá. Ó. Hum, papai. Se liga. Vamos botar aqui, ó. O cardan via Wi-Fi. Tem que ter um cardanzinho via Wi-Fi. Tem cardan na loja tuning? Vai que tem, né? Eu não tô sabendo. Um mais reforçado, um de titânio, um de vibranio, né? É, olha aqui, ó. Aí. Aquele cardan via Wi-Fi. Carangão, tá como, mano? Tá nice, hein? Ó. Faltando umas partezinhas na lataria, tá? Mas eu acho que tá funcional. Beleza. Vamos então mexer nessa lata, vai. E a lata era pretinha, hein? Olha. Eu gostei, mano. Da cor desse carro, hein? Queria falar não, mas eu achei interessante. Vou arrancar tudo que tem pra arrancar aqui que tá enferrujado. E eu vou colocar uns bagulhão diferente nele aqui. Mano, pra uma caminhonete rebaixada, acho que ficou bonita, hein? Só acho. Vamos, vamos levar ela na cabine de pintura aqui. Pra eu ver como é que é essa pintura original dela, que parece ser bonita. Nossa. Ó, se liga. Você tá maluco, deixa eu ver. Ó. Com as faixinhas brancas. Ficou nice, hein? Ó. Nossa. Queria falar não, hein? Mas ficou indecente isso aqui, mano. Olha. Nem queria. Mano, vai ser assim. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pintura aqui. Ó, tem essa aqui também. Mano, vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa aqui. Agora. Tem um bagulho aqui que tá me incomodando. Que eu vou tirar agora. Eu não gostei dessa grade. Vou tentar colocar a outra. Eu não gostei dessa grade. Não curti. E já dou papo mesmo que não ficou legal. Vou tentar colocar essa grade toda preta aqui, ó. Pra ver como é que fica. Ah, mano. Ela fica mais bonita com a grade toda preta, hein? Deixa aí nos comentários. O que vocês acham? Ó. Mas eu acho que a grade toda preta, ela ficou... Ela deu talento. Vamos aqui, mano. Mexer aqui na suspensão, alinhar, balancear. Deixar tudo no jeito, no ritmo. Ó. Mano, tá bonita, hein? E, velho. Ela tá jogadinha no chão, mas não é aquele jogado bonito. Não é aquele jogado bonito, ó. Não é aquele negócio feio, tá ligado? É um bagulhinho bacana, mano. Dá uma mexida no interior dela aqui. O interior dela eu vou deixar a sua originalzinha, mano. Só vou dar uma limpada. Tá ligado? Tá precisando dar uma limpada. Aí. Bacana. Vamos levar no Dina. Não, vamos levar no Dina não. Primeiro, vamos aqui na entrada da garagem ver se tá funcionando. Né? Ó. Funcionando tá, hein, pai. E é um V8 nunca antes visto aqui no canal Microsoft. E agora que nós vai ver. 829 cavalos era o que tinha. Mano, eu não aceito menos de 1.500. 1.755 cavalos. Quase 2.144 Nm de torque. É, mano. Esse aqui vai voar, eu acho. Deixa aí nos comentários quantos quilômetros por hora vocês acham que vai pegar. Mano, eu tô num mapa diferente aqui. Vamos ver quantos quilômetros por hora ela pega nesse mapa aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, ela tá com vontade. Eu vou falar com vocês que ela tá com vontade. Calma aí. Calma aí que nós vai fazer uma brincadeirante com isso aqui. Nós vamos fazer uma brincadeira aqui. É agora, galera. Deem uma mexida aqui pra ver. E vamos ver o que é que ela vai fazer. Já vou até aqui no meio. Meio acelerador, rapaziada. Meio acelerador, rapaziada. Vamos colocar o acelerador todo, ó. É só que eu tô de sacanagem. É sério isso, mano? Perdeu o controle, véi. Só porque eu quis apertar um pouquinho mais, rapaz. Pera aí. Vamos, vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo que eu tô sentindo meio acelerador, vai. Vamos, vamos de novo. Vamos, vamos de novo. Vamos, vamos de novo. Tchau! Olha isso, mano! Sério isso, velho! Imagina se a gente bota esse motor aqui numa Ferrari, velho! Olha! 575, mano! Eu acho que dá pra fazer mais! Deixa aí nos comentários, beleza? Eu vou ficar nessa, um forte abraço pra vocês! Espero muito que vocês tenham gostado do nosso carangão aqui com o motor de Jaguar! E é nóis, valeu! Motor não, com roda! Valeu e fui!